Música Cara, onde é que tu tava? Eu não sei, tava tudo tão normal Tava no quarto e de repente eu... Se o assunto é rap não adianta discutir com o hash Mil e um versos escrito pesadão nas track Tô no mesmo cep sempre junto com os moleque Ainda o mesmo mano pelo movimento black Reconheço o mano de verdade quando tu vê um Se for colar no sapatinho então não tem problema algum Que importa o que fazemos e não onde nós estamos Olha o próximo episódio e veja o que nos tornamos A master do crime sou eu quem faço Me apresento o hash Baixado na beira humilde Meu olho igual do jack chã E eu já penso no amanhã Faço uma ponte de rima do caia amsterdã Ai aproveito e já dou uma parada Desacelera igual fiz com essa levada Não é nada quando se tem a mente confusa E tua insegurança é tua melhor companhia Não esfria e nem melhora Abra a porta e sente o frio que tá lá fora É sem demora Esquenta o peito e perde a hora Era assim na escola Porque isso é diferente agora Não esfria e nem melhora Abra a porta e sente o frio que tá lá fora É sem demora Esquenta o peito e perde a hora Era assim na escola Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Roubam de um, dois, três e quase ninguém se revolta Flores secas Lusão e meia preta Uma ideia na cabeça E anjos trabalhando pra que ele esqueça Sempre cresça E torça pra que eu não enlouqueça E que essa madrugada o pior não aconteça Nós ficava na esquina Nome nas parede Travessa da paz Goleirinha Quantas vezes Na mãe vive reclamando por eu ser tão pensativo Mas essa é minha arma pra ativar meu criativo Pegar algo auditivo e transformar em nutritivo O nome desse incentivo nunca vai ser lucrativo Meu antigo converse continua refrescante Minha corrente nova não é ouro e nem brilhante Ainda bebo fanta e jeans estilo clássico Se tu lançar o brete pra mim eu dou meu máximo Não esfria e nem melhora Abra a porta e sente o frio que tá lá fora É sem demora Esquenta o peito e perde a hora Era assim na escola Porque isso é diferente agora Não esfria e nem melhora Abra a porta e sente o frio que tá lá fora É sem demora Esquenta o peito e perde a hora Era assim na escola Porque isso é diferente agora Antifalso e antipatricinha Bebendo o meu tô no fundão aqui na minha Saí, bati, esqueci a grana na cozinha Afli, afli, afli Ha, 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 ha Ei, ei, feche Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois V, 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 A, F V, Vem, V.. V, V, V.. V, V, V... V, V em, V, V... V-, V, V... Obrigado.